Música Ae meus amigos, aqui nós estamos O que a gente chama no rabo do fogão Dá uma olhada só, fogão a lenha Que beleza E tem uma pessoa tomando um café Lá no cantinho Olha lá Seu nome é? Maria Celeste Você está perto do céu para esse fogão ainda Tomando café Tomando café Coisa boa Olha lá gente, Maria Celeste tomando um café No fogãozinho aqui Corta na hora, vamos colocar uma janta Muito bom Acabou o leitor? Manda dá um jeito, vai lá e pega uma Pessoal, dá uma olhada aqui Beleza aqui Carne de frango, isso aqui caipira? É Carne de frango caipira Imagina isso aqui bem feitinho, bem temperadinho Com uma farinha, aquela farinha branca que eu gosto bastante Vale a pena, não vale? Então, eu estou aqui na casa do seu Deca Vocês sempre gostam de ver os vídeos que eu tenho na casa do seu Deca Então eu estou na casa do senhor Deca Estamos aqui com um fogão a lenha E eu vou tomar um cafezinho feito pela Maria Celeste Maria Celeste que fez Eu fiz Então se fez, está bom Eu vou tomar muito, gente Porque eu tomei aqui na casa do seu irmão, né? O Daniel Tomei na casa do Daniel Maria Celeste, vem aqui um pouquinho para o pessoal te conhecer Essa aqui, gente, é a filha mais velha do seu Deca, Maria? Sou, mas é A filha mais velha do seu Deca Eu não conheci ela Nem eu, nem minha esposa, logicamente Venha me conhecê-la hoje Está aqui fazendo uma janta para a mamãe, para o papai Para as visitas, não é isso? É Então, Maria Celeste, você agora vai ficar importante Agora você vai para o YouTube Canal do Cício Ferreira É chique no último Vamos lá Você é a esposa dela? Sou Maria Celeste vem aqui e o marido dela vai lá agora Não, não, não Isso, fica à vontade Então o marido dela Seu nome é? Marinho Marinho Vai lá, Maria Celeste Fica do lado dele Pronto, aí está o casal, o Marinho A Maria Celeste Ele é gerro É Do seu Deca E ela a filha do seu Deca Aí vai ficar importante que nem a mulher agora, está vendo? Preciso conhecer as pessoas que a gente tem o privilégio de conhecer aqui em Minas Gerais Cidade de Puyuna Terra da Batata Gente, aqui eu estou filmando Ela está com o colorífico, que a gente conhece como coloral Eu mostrei aquela hora para vocês a planta, né? A flor do coloral Então esse aqui é o coloral já pronto Esse é socado no pilão? É Socado no pilão Socado no pilão, dá esse colorífico aqui, que é uma delícia na comida É uma comida maravilhosa E esse aí está puro ou você misturou ele? Puro Está puro, né? Porque normalmente as pessoas nos enganam misturando isso daí com fubá de milho, não é isso? É, mistura assim um pouquinho, mas muito pouco, fica muito diferente daqueles de ponto Quer dizer, se você tem 50% de coloral, você não vai misturar com 50% de fubá, né? É verdade Você vai deixar só um pouquinho Porque ele puro também não pode, né? Tem um segredinho, né? Puro ele fica, não fica bom, né? Fica muito assim, puro, ele fica vermelhinho, quer dizer E ele com muito coloral, com muito fubá, ele fica, não dá cor Não dá cor, né? Então é esse aqui que nós gostamos E você vai para onde isso aí? Você vai colocar na onde agora? Eu vou colocar nas cores que está fazendo aqui, no quiabo, no frango Você vai colocar já? Na batata Aí vai No feijão Bom, para quem nunca viu, veja Olha lá, ela colocou no feijão Eu faço muito, sim, lá no restaurante, que eu fiz no restaurante Aí eu faço muito lá, põe no feijão Olha, pessoal, de graça a receita, hein? Ela não está cobrando, não Está vendo? Dando uma dica para vocês aí As donas de casa que querem fazer um diferencial que nunca fez Coloral no feijão, olha É, nós põe lá para cozinhar É, mas melhor que aqui Aqui já está cozido Fica diferente, mas põe lá para cozinhar Fica mais bonito, hein? Ah, você coloca então na hora que vai fazer já? Sim, já Já, lá na onde eu cozinhei Na minha casa também Eu não sabia que você era cozinheira não, viu? Que bom Agora daqui a pouco eu vou pôr no quiabo que vem aqui, ó Preparar aí, é? Então daqui a pouco você me dá um alô que eu vou continuar essa gravação É O quiabo vem vindo lá já Deixa eu pegar lá Ó, já chegou o quiabo aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha nesse quiabo aqui Olha só Acabou de colher, gente Acabou de buscar no pé lá Você vai preparar ele? Então vamos lá Esse quiabo assim, ele tem segredo? Não, eu sempre A Dilma fala sobre o quiabo com baba Que é quiabo sem baba Não, a gente não é ficar vindo até ele, né? Fica sem baba, fica bom Ó, beleza Você gostou, né? Oi Rapaz, ele gostou do vídeo É Se quiser uma paródia, ele tá gostando Deu frio? Que coisa boa, gente, ó É música de fogo Tá meio estranhado, né? Você jogou, joga fora, né? Tá duro? Você sempre corta essa pontinha, joga fora, descarta ela, né? Tá duro não, né? Mas é bom estar Ali o seu Deca Ah, seu Deca, dá um abraço pro pessoal aqui Um alô pro pessoal aqui Seu Deca, você é muito querido, viu? Tem um joinha Aí, dá um joinha assim Dá uma mensagem aqui pro pessoal, seu Deca Uma mensagem? É, que eles gostam muito Que Deus ilumine todas as famílias que tá passando junto de nada Que tem uma pessoa doente Que Deus proteja as famílias que tá muito abaixada Muitas famílias destruídas Que Deus derrama sua bênção sobre nós E protege as criancinhas que tá chegando Hoje é os que tá cuidando amanhã as crianças Que vai dominar esse país Então, deve ter muito cuidado Conservar o meio ambiente Conservar o nascentes d'água Respeitar os animais Tá muito escasso Pouto ajudando demais E nós Respeitar a vida Que hoje, às vezes, a gente que é velho Fica machucado Porque vê tantas faltas De respeito na família De conseguir olhar o defeito dos outros E ficar apontando E não ver o da gente Nós precisamos olhar pra dentro de nós Abrir o nosso coração Acolher aqueles que estão precisando Buscar a bênção de Deus Apresentar pra todos Que a vida é importante E é curta Um outro que nós vivemos é novo E que Deus abençoe este ano Que seja um ano de muita faltura Muita alegria E o povo esquece Às vezes de cuidar dele E fica achando defeito nos outros E nós esquecemos Do nosso defeito E nós todos Temos problemas Temos defeitos Mas vamos ajudar aquele que precisa mais É, seu Deco O senhor e seus conselhos Tem um rapaz que te ilogiou bastante Viu? Falou que gostou muito Daquele conselho que o senhor deu ali No chiqueiro lá embaixo Da última vez Ele gostou bastante E pediu pra te mandar um abraço Eu já te dei um abraço Mas já tá mandado o abraço dele pro senhor Eu gosto muito do senhor Eu também Eu, minha esposa e minha família E a gente agradece a vocês de coração Porque a gente sabe que é difícil Antes de nós e tudo Parar aqui junto com nós A maior alegria do mundo E que Deus dá força pra vocês Continuar Mais mais Porque vale a pena É que a gente tava comentando lá Com ela agora mesmo Cada profissional Tem que respeitar Seu dom que trabalha Que Deus deu De graça Mas muito profissional Às vezes Ele Por dinheiro Ele vende E daí não é um profissional É Eu não quero ser assim não Nós temos que viver a vida Que Deus deu E respeitar o outro Porque cada um tem um tom É, exato E nós somos Capinador de milho Plantador de milho Coedor de batata Semedor de verdura E vamos cuidar do meio ambiente Porque tu tá muito rodeado E a gente fica feliz de ser estar aqui Eu que agradeço Porque E pra mim é uma honra Vem o seu Deca O senhor sabe disso Tá ali, ó Minha esposa Nós ficamos muito Preocupados com a notícia Que nós recebemos Quando Falaram pra nós Que sua esposa Não estava bem Agora tua esposa tá bem E ela estando bem A gente também está bem Viu? Pode ter certeza disso Deus que abençoou A visita Que Deus abençoou Que ela recupere logo Que nós vamos Interessar se separar Não de casar E nós vamos gravar essa festa Vocês vão estar aqui Vamos Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou seguir ali agora Que ela vai fazer um quiabo E eu vou passar aqui agora Sendo até mal educado Cortando um pouquinho Essa conversa gostosa Que nós estamos tendo Mas eu vou Dar uma continuação aqui Ei, cebola Cebola é uma Delícia, né? Uh, é uma beleza Delícia, que gostoso, né? Tudo que vai cebola Fica gostoso, né? Cebola não É um quiabo não O rapaz falou aqui Que cebola é uma delícia E um quiabo não O quiabo É porque ele não gosta De quiabo, né? Tudo que é gostoso, né? É gostoso É gostoso Quiabo é gostoso, sim É você que não gosta De quiabo Enquanto que outro Também não gosta De cebola Ah, pessoal Lavar o colorífico O famoso colorau Você espera dourar um pouquinho Espera Fogo é muito lento, né? Demora É Cadê aquele frango? Tá lá Vou pegar ele Tá lá? Tá lá na pia Deixe eu vou pra lá Pra esfriar Aí você tem o que já? Abre pra mim Ah, ali tem um macarrão Não, deixa eu ver Você fechou muito rápido Aí, ó Macarrão Aí vem o que aqui do lado? Esse é o arroz O arroz Oh, meu pai Que fartura E ela tá esperando A cebola dourar E aqui tá o feijão Pra colocar o feijão Que eu já mostrei aquela hora Tá dando água na boca Vou pegar um pouquinho Esse tempero aí O que que vem a ser? Tempero pronto? Alho Alho e sal É, que a gente faz em casa E abre Puxa vida Isso daí Quando você pega ele fresquinho Hum Tá muito bom, né? Vamos colocar um pouquinho de água Pra cozinhar Também cozinha rápido, né? Cozinha Melhor pressão, né? Agora é só tampar ele Cadê o frango? Tá ali Tá tampando? Vamos pegar ele lá Enquanto isso A água tá fervendo aqui Tem que ficar cebola Não tem que ficar cebola Pra ficar cebolinha Pra comer É um canal É um canal Que tinha maluco E esse é o marido Pessoal, dá uma olhada aqui Ainda falta tempero Ela falou pra mim Falta tempero Mas olha o frango caipira Aqui Esse é o frango caipira Ele faz pir pir É Pir pir Tá Gostar cebolinha verde Pra gente colocar lá No frango Na batata Lá No quiabo Tudo natural, né? Que delícia, né? Tudo natural Coisa boa Só descer ali na horta Pega e sobe Pronto Lá na roça Tem de tudo, né? É 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 Não ficou de mercado, né? Não vai saber A gente não sabe nem quando dia foi cortado, né? Então Então Terminar aqui eu vou Às vezes Não tem mistura Vai ligar lá no frango, né? Tem uma batata E quer coisa melhor Quer coisa melhor que um ovo? É Bem feitinho? Um arrozinho? Já escuta que ela me gritando Já vai lá e pegue Vou levar a cebola Vou colocar lá no frango E aí E o segredo da cebola ser colocado por último é segredo? Ah, dá um cheirinho bom, né? Gostoso Comido A gente costumou pôr dele A gente criança Muito bom, né? Muito bom? Muito Excelentemente bom Pegou uma tampinha lá para o feijão? É Já me deu fome faz um par de tempo Já perdeu o fiato Está pronto Já para filmar o frango? Tranquilo Por que? Pode perseverar o frango? Não seja Vai chegando Agora para a foto É Você precisa ver Você vai jantar agora também? Vai! Vai! É de lei, né? É mel! Eu também mereço ser feliz ou não? É mel! Se largar, você pega a panela de frango e come sozinha? Eu não! Deixa pra nós? Faz! Você quer quiabo, David? Tá bom, já! Quer quiabo? Ah, quiabo é porque... Ele não é bobo! Ah, David! Eu que não sou bobo nem nada! Eu quero tudo! Quero tudo! Qual pedaço que você quer, David? Quer uma? Põe, põe aí! Você pra casa tem comida não, Marcos! Põe, põe, põe! Tem comida? Tem um coca... Ô, um... Ô, quiabo é bom, rapaz! Põe aí! Deixa eu ver! Tá dormindo? Vocês tão... Ô, cumpadinho! Ô, coisa boa! Coisa boa, né? O que que ele faz? Cumpadinho? Ó, bão, bão, bão... Pau, bã... Ih, vai, 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 né? Cadê teu pai, David? Não sei, não sei, não sei, meu pai! É teu pai! Eu pergunto o seu dedo, não é? Eu pergunto! E aí o papinho que leva da aranha agora, vem cá, dá o papinho dela. Meu Deus, por onde ela começa, meu Pai do Céu? Se eu der ela começa, fala pra mim. Eu vou devagar, Madalena. É, eu vou devagar. Macarrona sacou o baldinho. Mas tá bom, ainda assim tá ótimo. Eu vou devagar, porque eu tô com muita fome. Se eu for, tô com muita vontade. Tá até mal, Sérgio. Vamos lá. Ô, Anil, olha, vai sair de uma coisa, velho. É, eu vou. É, eu vou. Hoje ele tá conversador, tá alegre. Eu gosto de ver gente assim. É. Comer sempre é bom. É minha mãe. Isso é cãe não. Sinta-se em casa. Fica como se fosse na sua casa, viu? Opa, que intenso. Olha lá, valeu. Até o couro. Até o couro do frango caipira é diferente, né? É. É. Você vê que ele é saudável, né? É. Olha lá, valeu. Olha lá, valeu. A Praiseeping da sme kilometers, né? Tudo bem, orap. Tâs na sua parte. Ai! Gostou teu conheço, meu amigo. Peraí, tá olhando pra barulho. Opa, Marinho. Ficou bom o que abre, né? Vou pegar agora Comer rapidinho Cuidarás da casa dos homens E serás seu melhor amigo Comerás a comida que te der E viverás 20 anos Acho que também Falei tudo isso Porém viver 20 anos É demais Dá-me somente 10 anos E assim Deus Feito E Deus criou o macaco E Deus Serás o macaco Pulará de galho em galho Fazendo atrapalhada simpática Será divertido E viverás 20 anos E o macaco respondeu Meu Senhor Tudo isso E viver 20 anos Pode me dar sua fé E assim Deus Feito E se não me enxin Eu escrevo um momento E se não me enxin Eu escrevo um momento 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 Eu escrevo um momento